Chegou o Gasparzinho, mamãe Viola, viola na passagem Gasparzinho, bebê Gasparzinho, mamãe Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o Potoc, vem, vem Olha o Potoc, Potoc, Potoc Potoc, olha, segura a gatinha Se não vai sair do galó Olha o Potoc, 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 Potoc Segura a gatinha Se não vai sair Que vem da palmadinha Da palmadinha Que tá na palmadinha Que tá palmadinha Da palmadinha Ô, na palmadinha Da palmadinha Vi, negou Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai Ô, vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Ô, paspazinho Ô, vai no cavalinho Pior, pior Pior, pior Pior, pior Pior da palmadinha Pior, pior da palmadinha Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho E vem dizendo assim Vai, vai Ô cavalinho Vai, vai, vai Ô, paspazinho Vai, vai Ô, paspazinho Vai, vai, vai Ô, paspazinho E olha, potoque Potoque, potoque Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Aqui, ó E olha, potoque Potoque, potoque Potoque, potoque E vem no cavalinho E não sai do galopo Potoque, potoque Vem com o galopo E vem com o gaspazinho E olha, não sai do galopo E olha, potoque Potoque, potoque 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 Confei de outro gaspazinho Vem Rê Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Que vem na palmadinha Quem tá pou maldo É sou eu Na palmadinha Foi, na palmadinha Na palmadinha Vou ver, no gaspazinho Vem anel runs Potoque Potoc, 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 Potoc Segura gatinha, se não sai do galope Olha Potoc, Potoc, Potoc Isso é gaspazinho, negona Viola, Viola Olha a Viola que é maldete Telefone para contato 75-9134-0245 Eu quero ver as morena, as lourinhas gostosas Becheiro Popozão, hein bebê Não tem mistério, não, não É só becheiro Popozão É só becheiro Popozão Fica um gaspazinho com a mão É só becheiro Popozão Popozão Sorrinha, vem Opa, invadir o Brasil É sensacional Prepare o corpo, prepare o corpo Esse é o gaspazinho Que vira o caravão Não tem mistério, não, não É só becheiro Popozão Popo, Popozão Popo, Popozão Um gaspazinho É só becheiro Popozão Popo, Popozão Popo, Popozão Vai, vai, vai Opa, opa, opa Popozão Popo, popo, popozão Posão Só becheiro Popozão Posão 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 É só becheiro Popozão Popo, 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 Popozão Vira, vira, vira pra aqui Vira, vira, vira pra mim Porra, roncha Posão Así tá lindo, tá bonito Ai Poo, Popo, Popo Posão Olha a viola da maldade, viola, viola Gasparzinho, mamãe E vai, vai de o Brasil E é sensacional, prepare o corpo gostoso Prepare o corpo, esse é o Gasparzinho Vindo carnaval, prepare o corpo gostoso Prepare, não tem mistério bom não É só mexer no popô, só pão Só quero ver só essas mulheres aqui do popô grandão Mexendo bem gostoso assim pra mim Vem, vem Vai, produzura, vai, produzura Mexe o pompozão É só mexendo o pompozão Só mexendo o pompozão Olha a viola da maldade, véi Vai, vai Chora a viola, vai, vai Com o gastosinho vamos embora, vai Só na maldade Eu quero ver todo mundo arrochendo Bem gostoso, véi Só na maldade Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, pedi a parigueiro Pego a novinha na porta da escola Faço deslizaú e fico e vou embora Eu pego a novinha na porta da escola Faço deslizaú e fico e vou embora Sou o rei, sou o rei Sou o rei do ponteiro Fique a faringueiro Fique a faringueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei Sou o rei do ponteiro na volta, amor Sou o rei, sou o rei Sou o rei do ponteiro Fique a faringueiro Eu pego a faringueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Tá estourado O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinha não se dão Meu fusca é rebaixado e tem um paredão Pego numa rocha, as novinha não se dão Sou o rei, sou o rei Sou o rei do ponteiro Fique a faringueiro Fique a faringueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Ponteiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fique a faringueiro Só na balada, as novinha não se dão Arrocha, Loura, vai, arrocha Joga baixinho Portão do arrocha Joga a mãozinha em cima Quem gosta do capo, 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 do cabaré Sou o rei, sou o rei Quem gosta do ponteiro Fique, Fique, Fique a faringueiro Sou o rei, sou o rei Sai do cheiro Olha que arrocha na maldade Sou o rei do ponteiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fique a faringueiro Fique a faringueiro Viola Olha a viola da maldade Olha o gás vazio negou Olha que pego a novinha na porta da escola Passo o desliz da rua e fica e vou embora Pego a novinha na porta da escola Passo o desliz da rua e fica e vou embora Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fique a faringueiro Fique a faringueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Sou o rei do ponteiro O meu fuz que é rebaixado e tem um paretão Eu chego na balada e as novinhas não se não O meu fuz que é rebaixado e tem um paretão Chego na balada e as novinhas não se não Sou o rei do puteiro, filho de amarilheiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de amarilheiro, viola, viola, viola da maldade Olha o gás facinho, negona Só vou comer as nove, mãe Caspaz e o negona Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando fui calçar a meia, eu fui calçar a meia Olha, eu não vou comer as velas, só vou comer as novas Não vou comer as velas, só vou comer as novas Não vou comer as velas, só vou comer as novas Não vou comer as velas, só vou comer as novas Fortão na tua rocha Dá um, dá um, dá um, dá um Ô Pinha, traga o isque, neguinho Vinha, vinha, traga, traga, traga Agora eu quero a novinha, hein A meia velha é por longe, a nova é pesadinha A velha é lascada e a nova é cheirosinha Não vou comer as velas, só vou comer as novas Viola, Viola, só vou comer as novas Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Eu fui calçar a meia e a meia tava furada Não vou comer as velas, só vou comer as novas Não vou comer as velas, só vou comer as novas Meia vela é por longe, a nova é pesadinha Não vou comer as lascadas, só vou comer as novinhas Só vou comer as novas, eu só vou comer as novas Vinha na Gaviola Dente, dente, dente que eu vou lhe usar Leite, leite, leite que eu vou lhe usar Leite, leite, leite que eu vou lhe usar Oh, oh que onda, oh, oh que onda, oh, oh que onda, oh Meia velha é polante, a mama é xerozinha Vim pra camininha, só vou com a novinha Só vou com a novinha, só vou com a novinha Porque maninha, só vou com a novinha Só vou com a novinha, só vou com a novinha Gasparzinho, negona Olha, não vou comer as lovas, só vou comer as lovas Só vou comer as lovas, só vou comer as lovas Oh, oh que onda, oh, oh que onda, oh Olha o Gasparzinho Vou botar a maraca, a pipa sobe Vou botar a maraca, a pipa sobe Eu vou botar a maraca, a pipa sobe Grau, vem em cima grau, vai embaixo grau Vem de frente grau, vira de costa grau E vai em cima grau, e vai embaixo grau Eu vai de frente grau, vem de costa grau Eu vai em cima grau, eu vai embaixo grau Eu vai de quadro grau, vai, vai, vai Eita no bate-coça, no bate-coça, no bate-coça Vem do bate-coça, no bate-coça, no bate-coça Isso no fogo abraço, reguinho, vai Ó, ó que onda, ó, ó que onda, ó Ó, ó que onda, ó, ó que onda Ó que onda, ó, ó que onda, ó Ó que onda, ó, ó Olha a minha, viu? Olha, eu não vou comer as balas, só vou comer as balas Não vou comer as balas, só vou comer as balas Não vou comer as balas, só vou comer as balas Não vou comer as balas, só vou comer as balas Viola, 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 Viola Olha a Viola da Maldade 7, 5, 9, 1, 3, 4, 0, 2, 4, 5 Só vou comer as balas, aí É a Viola da Maldade Viola, 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 Viola Ela só quer o que você tem Vai, só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quer o que você tem, só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai jantar Olha a violeira na matela de mamãe Esse é o gastazinho, bebê Tudo certo Saí fim de semana pra tomar minha gelada Vi guiei pô, tá rolando a mulherada, tá colada Meu carro tá ligado, eu gravei nota 100 Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Saí fim de semana pra tomar minha gelada Vi guiei pô, tá rolando a mulherada, tá colada Meu carro tá ligado, eu gravei nota 100 Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quer o que você tem, só quer o que você tem Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quer o que você tem, só quer o que você tem Abre o olho, jovem Olha a violeira da maldade Violeira da maldade Tá estourado, mãe Joga baixinho Olha, tá ligado, viu? Que depois que acabar esse uísque, acabar seu dinheiro É só as mulheres aí valam pro meu camarim, viu? É vocês mesmo, viu? Vá, 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 vá Só quero o que você tem, só quero o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero o que você tem, só quero o que você tem Seu dinheiro vai embora Viola, viola, viola da maldade Olha o gasto vazio, né, mora? Fecha atenção, hein? Saí fim de semana pra tomar minha gelada Big Eipo tá rolando a mulherada, tá colada Meu carro tá ligado, meu carvenó tá sem Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Saí fim de semana pra tomar minha gelada Big Eipo tá rolando a mulherada, tá colada Meu carro tá ligado, meu carvenó tá sem Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero o que você tem, só quero o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero o que você tem, só quero o que você tem E ela pega e vai também, vai, 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 vai Só quer o que você tem, seu dinheiro vai embora Ela pega e vai também, só quer o que você tem Viola na maldade, vai, vai Viola, vai, viola, minha viola, chora Olha o gaspazinho, demora E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá Ela é gostosa demais, a mina é um tesão Me deixa vidrado Eu tô vidrado por ela, escondido do seu irmão Ele é ciúmito E eu dei um beijo nela e ela se apaixonou Eu sou Gaspazinho E eu dei um beijo nela e ela se apaixonou Eu sou Gaspazinho E eu, eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá Olha o viola na vontade Ela é gostosa demais, a mina é um tesão Me deixa vitreado Eu tô vitado por ela escondida do seu irmão Ele é seu mentor Eu tô vitado por ela escondida do seu irmão Ele é seu mentor Pegou o gasto, a gente apaixonou Ele é seu mentor Eu disse, eu tô pegando Ipá, 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 Ipá Eu tô pegando a sua irmã Joga baixinho aí Essa vai pros caras que tem uma gostosa E é seu mentor, viu? E eu, eu tô pegando a sua irmã Ipá, 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 Ipá E eu, eu tô pegando a sua irmã Ipá, 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 Ipá Sua irmã é delícia, viu? Eu subi aqui no trio pra me pegar porque eu peguei sua irmã não, viu? Música nova Coca, 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 coca Ela não quer beber Olha o solinho na maldade O solinho na maldade Então, tu arrota Olha que tem embriagar, essa gatinha Comprei um coque, dá pra ver se ela cair na minha Quando ela deu bobeira, misturei o rumo com coca Mas ela te tocou, que só queria coca Tentei embriagar, essa gatinha Comprei um coque, dá pra ver se ela cair na minha Quando ela deu bobeira, misturei o rumo com coca Mas ela se tocou, que só queria coca Ela não quer beber, ela só toma coca Coca, 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 coca Você não quer beber, porque é coca, coca, coca Ela não quer beber, ela só toma coca Coca, 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 coca Olha ela não quer beber, viola, viola Viola na maldade, viola na maldade Nós fazia o neguona Olha que tem embriagar, essa gatinha Comprei um coque, dá pra ver se ela cair na minha Quando ela deu bobeira, misturei o rumo com coca Mas ela se tocou, que só queria coca Tentei embriagar, essa gatinha Comprei um coque, dá pra ver se ela cair na minha Quando ela deu bobeira, misturei o rumo com coca Mas ela se ligou e só queria coca Coca, 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 coca Ela se tocou e só queria coca Coca, 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 coca Mas ela se ligou e só queria coca Coca, 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 coca Mas ela se tocou e só queria coca Coca, 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 coca E é coca, 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 coca Altinho negão Aqui ó E é coca, 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 coca Ela se tocou Soca, coca, 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 cocak Olha a viola, viola, viola na minha base E chair do joga, plateiro de rege Mateiro de rege, plateiro de rege Estourado Essa música é pras mulheres que só andam fogosa Pegando fogo Pirofagia, mãe Na sexta-feira encontrei uma menina Ela era muito linda, só que meio maluquinha No outro dia, olha o que aconteceu Ela disse que me ama e jamais me esqueceu Só que agora eu não sei o que fazer Ela tá na minha cola, eu não sei o que dizer Chegou pra mim, dizendo que queria Me ensinar a tal da pirofagia Pirofagia, pirofagia, pirofagia E tá na minha cola todo dia Pirofagia, pirofagia E ela quer, só quer fazer pirofagia Pirofagia, pirofagia, pirofagia Mas o que é pirofagia? Pirofagia, pirofagia Eu quero saber o que é pirofagia, viu? Que viola na maldade As meninas prenderam a maldade Já tão olhando com a cara maldosa Mas passei o negócio Na sexta-feira encontrei uma menina Ela era muito linda, só que meio maluquinha No outro dia, olha o que aconteceu Ela disse que me ama e jamais me esqueceu Só que agora eu não sei o que fazer Ela tá na minha cola e eu não sei o que dizer Chegou pra mim, dizendo que queria Me ensinar a tal da pirofagia Pirofagia, 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 pirofagia E tá na minha cola todo dia Pirofagia, pirofagia Pirofagia, quer, quer Eu quero fazer pirofagia Joga baixinho Eu quero saber o que é pirofagia, viu? A galera do Acervo News Compra download Shell do Cavaco E Ícaro do Cavaco Todo mundo gravando ao vivo Eu quero saber o que é pirofagia, viu? Viu, viu? Choca pra cima Viu, 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 vai Pirofagia, pirofagia, pirofagia E tá na minha cola todo dia Pirofagia, 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 pirofagia Bebendo na boca do litro 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 Ela só bebe na boca do litro Na faculdade ela fica na pose Com cabelo mexalho e relógio dourado E ela passa não fala com ninguém Toda no salto alto Tweetando no iPhone E ela passa com o nariz empinado Tirando de gatinha E ela passa com o nariz empinado E não fala com ninguém Botão Tua Rocha Mas quando ela bebe Eu beijo juízo E desce dos altos Solta os cabelos E bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ela só bebe na boca do litro Na boca do litro Olha na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ela só bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ou sobe na cadeira e bebe Ou bebe na boca do litro Viola! Olha o gastroazinho O gastroazinho bebê Na faculdade Na faculdade Ela fica na pose Com o cabelo deixado E o relógio tornado Quando ela passa Ela não fala com ninguém Mudando em salto alto Tweetando no iPhone Ela passa se achando a patricinha Com o nariz empinado E não fala com ninguém Não fala com ninguém Ela passa se achando a patricinha Com o nariz empinado E não fala com ninguém E quando ela bebe Bebe Pede um juízo Desce do salto Solta os cabelos E bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ela só bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ou vem com o gastroazinho bebê Na boca do litro Vem! 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 Na boca do litro Ou sobe na cadeira E bebe na boca do litro Olha a viola Viola da maldade Das vazio Das vazio Das vazio Das vazio A violeta Das vazio Das vazio Eu quero ver geral na onda do bota Bota, 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 bota Vem! 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 Vem Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tira água, batota Gasparzinho, tu tá até estourado Que delícia, Lourinha Eu quero ver tu swingar, eu quero ver você quebrar Ovinha que é a gola da rocha do Gaspar Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swingar Essa nova dança, Gasparzinho que vai brocar A mulher ainda gosta, a macharada adora Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho A trovinha tá perigo, então vinha, vinha Quer botar, neném? Vinha, vinha, vinha botar com o negão, vinha Bota, 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 bota E bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota, 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 bota Olha o Gasparzinho, neném Eita viola boa, papai O Arrocha Clássico Brasil Eu quero ver a Jovem tirando foto pra botar no Facebook, viu? Extra legal Estrala, estrala, estrala Estrala, estrala, estraladinha É o barilho do flash e do celular da novinha Estrala, estrala, estrala Estrala, estrala, estraladinha É o barilho do flash e do celular da novinha Olha vestido de gatão, a novinha dá pressão No shopping a gente para pra sair de alimentação Várias torres de shopping só pra gente relaxar De mal a gente chega é flash pra todo lugar Estrala, estrala, estrala Estrala, estrala, estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha O barulho do flash do celular da novinha Estrala, 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 estraladinha Vim que tá gostou do véi Olha Ricardo, contoando, eu com golfe alemão JP tá Dior, Dek, Dek, Stel, Embrazadão A novinha se apaixona, porque nós não ilude Se quer MC que vai no Twitter, Facebook Já pra falar a verdade, não gosto de gracinha Se tá no diário dela, eu só gosto da novinha Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha Estrala, 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 estraladinha Joga baixinho, aê Aponta, aponta o celular, aponta o celular Prepara a novinha, agora pra estralar Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha Estrela, estrela, joga pra cima e vai Estrela, 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 estreladinha É lá que é o barulho do flash do celular da novinha Estrela, 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 estreladinha Su, 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 sucesso, não vai Viola na maldade, viola na maldade Portal Tua Rocha É por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Eu bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Vamos arrochar outra vez Olha só lindo na maldade Vem com o gaspazinho Vem com o gaspazinho Vamos beber várias, meu bem Olha seu queijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sempre pra poder te ver E nos seus braços eu me ensino lá no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Por que você fez isso comigo? Me usou, me amou e no lixo você me jogou Agora não sei mais o que fazer Você e o que veio pra te esquecer Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber a outra vez Olha o solinho na maldade A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sempre pra poder te ver Nos seus braços Nos seus braços eu me ensino lá no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você O que você fez isso comigo? Me usou, me amou e no lixo você me jogou Agora não sei mais o que fazer Eu sei o que eu pego pra te esquecer Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher E aí gás fazia outra vez Vou элемu, me amou e no lixo A rocha, a rocha Por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Oh, por causa dessa mulher Joga baixo e dá baixinho Canta aqui comigo bonitinho Oh, por causa dessa mulher Eu já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Vamos arrochar outra vez Olha que a rocha, a rocha, a rocha Com o gás vazio que ela gosta A rocha, a rocha, a rocha É gás vazio negão Olha o solinho na maldade Solinho, solinho, solinho da maldade Gás vazio negão Falando de amor E bebendo todas mamãe Telefone para contato 7591340245 Quero ver o povo arrochando Sai do chão, vai! Olha que a rocha, a rocha O povo gosta do arrocha A rocha, a rocha O povo gosta do arrocha A rocha, a rocha Já rolou quebradeira Já rolou pagodão A moda agora é beber arroja com litrão Já rolou quebradeira Já rolou pagodão Olha que a moda agora é beber arroja com litrão Ou se você não viu Agora vinha ver O patridão no chão Ou se prepare pra mexer Se você não viu Agora vinha ver A rocha, a rocha, a rocha Eu quero ver A rocha, a rocha O povo gosta do arrocha A rocha O patridão no chão Então uma rocha A rocha, a rocha E o povo gosta do arrocha A rocha, a rocha Uma rocha, vai, vai, vai! Olha que a rocha O arrocha, o povo gosta do arrocha A rocha O patridão no chão Então uma rocha A rocha, a rocha Você adora uma rocha A rocha, a rocha De solinho na maldade Olhe o gato vazio, bebê Joga o machinho, joga o machinho, joga o machinho Ó a vida mais do leitone aqui, ó Ó a vida mais do leitone que eu quero ver essas gostosas Todo mundo arrochando, viu? O povo gosta do arrocha Arrocha, arrocha Pô, pô, você também vai arrochar, viu? Arrocha bem gostosa O povo gosta do arrocha Joga o whisky, JP O arrocha é esse mesmo, viu, bebê? Só na maldade Paga pra cima, vá, 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 vá Arrocha, arrocha O povo gosta do arrocha Arrocha Pô, turitrão no chão, então arrocha Arrocha, arrocha O povo gosta do arrocha Arrocha Pô, turitrão no chão, então arrocha Arrocha O povo gosta do arrocha Arrocha, louro gostosa Arrocha 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 Olhou a rocha da maldade, bebê Já rolou quebradeira Já rolou pagodão A moda agora é, bebê, arrocha com litrão, mãe Já rolou quebradeira Já rolou pagodão E a moda agora é, bebê, arrocha com litrão Oi, arrocha Oi, arrocha Arrocha O povo gosta do arrocha 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 Olhe o movimento do arrocha 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 Que delícia mãe, eu quero ver todo mundo arrachando com caspazinho, viu? Sucesso mamãe Rapaz, eu encontrei a tal de mulher GPS que onde eu chegar ela tava em minha cola Sai de mim, zoa Sai da minha vida e desaparece E me deixa livre, mulher GPS Sai da minha vida e desaparece Para de me ligar, minha filha, para de mensagem, esse negócio tá joado Onda, Saulinho, Saulinho, Saulinho na maldade Chegou o caspazinho, negona Portal, na rocha Saiu no escondimento, não sei como me encontra No meio dos amigos, ela chega e me dá broca Entriu aí, emboscada, não sei como sair Preciso de um tempo pra me desistir Só anda bem vestida, de marca e de estrada Tudo que consome, o besta que paga Te peço pra ela, pra jogar pelada Ela fecha a cara, e a briga tá bombada Sai da minha vida e desaparece E me deixa livre, mulher GPS Sai da minha vida e desaparece E me deixa livre Olha que sai da minha vida, e desaparece E me deixa livre, mulher GPS Sai da minha vida, e desaparece E me deixa livre, mulher GPS Olha só, anda bem vestida, de marca registrada E tudo que consome, o vento aqui que paga Se peço pra ela, o cajão da pelada Vem, vem, olha que arrocha na curvada Olha que sai da minha vida, e desaparece E me deixa livre, mulher GPS Sai da minha vida, e desaparece Joga bachinho, joga bachinho Vai, se negócio de mulher tá pegando no pé de homem Onde homem vai, se vai rogar bola Negócio de baratino, pra cima de nós É de ter sossego Olha a viola da maldade Viola, viola, viola da maldade Olha o gaspazinho, neném As meninas já tão com a cara da maldade Viola, viola Esse é o beijo de tabela aí Pra esses caras tirarem a pegador Gaspazinho, negona E esse cara é beijoqueiro Só pega mulher bonita de balada De balada, vive trocando saliva Tá pagando de gatão Só te dava e não se te dê um beijo Na novia com sabor diferente Mas que beijo é esse? É um beijo de tabela Existe, mas que beijo é esse? É um beijo de tabela E eu faço ela mesma Tu vem e beija a boca dela Eu faço ela mesma E tu beija a boca dela E tu beija a boca dela Beija ela, beija ela Beija, beija a boca dela Beija ela, beija dela Beija o beijo de tabela Beija ela, beija ela É um beijo de tabela E beija ela, beija dela Olha o solinho, solinho Solinho da maldade Beijo de tabela, viu? Pra esses caras tirarem a gatão Tirarem a pegador Chega na festa, quero beijar todo mundo Esse cara é beijoqueiro Quer pegar mulher bonita de balada Embalada, vive trocando Só lima tá pagando de gatão Só que tá inocente Tá beijando as novinhas Com um sabor diferente Que beijo é esse? É um beijo de tabela Acho que beijo é esse É um beijo de tabela Mas que beijo é esse? É um beijo de tabela É um beijo de tabela É um beijo de tabela Mas eu faço ela mesma Tu vem e beija a boca dela Eu faço ela mesma E tu beija a boca dela Eu disse, mas que beijo é esse É um beijo de tabela É o beijo de tabela Eu faço ela mesma, tu vem e beija a boca dela Eu faço ela mesma E eu faço ela mesma Ronda baixinho, aê Olha, eu faço ela mesma, tu vem e beija a boca dela Beija ela, beija ela, é o beijo de tabela Eu faço ela mesma E eu faço ela mesma Olha, olha, te beijo, é isso É um beijo de tabela 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 Tem que se engastar de amigão Olha o Venenê Lá no posto tá rolando Na boate tá também Todo mundo tá fazendo A dança do Venenê Lá no posto tá rolando Na boate tá também Todo mundo tá dançando A dança do Venenê A dança do Venenê Vem aprender que vem bonitinho Vem, 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 vem A dança do Venenê Vem, vem, vem Joga pra cima, vai E vem, vem, vem A dança do Venenê Vem, 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 vem A dança do Venenê Vem, 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 vem A dança do Venenê Vem, vem, vem Olha o Brasil, irmão Viola, viola, viola na maldade Tastorada, tastorada, tastorada Eu quero ver você, Lourinha Que é pra tudo, minha Lá no posto tá rolando Na boate tá também Todo mundo tá dançando A dança do Venenê Lá no posto tá rolando Na boate tá também Todo mundo tá dançando A dança do Venenê Uns chamam de novinha Outros chamam de maninha E eu que vim chamando Agora de meu nenê Um chamam de novinha Outros chamam de maninha E eu que só chamo Ela lá de meu nenê Vem, 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 vem Uma dança do Venenê Vem, 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 vem A dança do Venenê Vem, 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 vem A dança do Venenê Vem, 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 vem Agora que é o pé A jovinha vem E o vem, o vem, o vem O vem, o vem, o vem O vem é a dança do meu nenê Vem, 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 vem O vem, o vem Vem pra mim beber Viola na maldade Vai, viola Vai, viola Vai, viola Minha viola chora Gaspazinho, negora Eu tá lá no posto Tá rolando Na boate Tá também Todo mundo vem Dançando A dança do Venenê Lá no posto Tá rolando Na boate Eu quero ver Meu nenê Viu E um chamam De novinha Outros chamam De maninha E eu que me chamando Ela de meu nenê E um chamam De novinha Outros chamam De maninha Eu que me chamando Ela de meu nenê Vem, 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 vem É a dança do Venenê Vem, 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 vem É a dança do Venenê Vem, 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 vem Vem, 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 vem Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Eu quero ver Estas gostosas Aqui na frente Todo mundo Vindo na onda do nenê Viu? Vem, vem Vem, vem, vem Vem pra cá Meu nenê Vem, vem, vem Vem pra cá Meu nenê Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai E vem E vem E vem E vem E vem E vem Boa dança do Venenê E vem E vem Que vem, que vem, que vem Vem, 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 vem Gaspazinho, mamãe Vem, 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 vem Viola na maldade Eita, viola de caralho, é da papai É Gaspazinho, Gaspazinho Ô Gaspazinho que tá bombado Gaspazinho negou Te dei meu coração, mamãe Olha a viola da maldade Barrocha, mãe Portal do arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Mas eu te dei meu coração Já mandei carta, mandei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E em troca você só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que é mentira Eu resolvi parar Dar um basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e dá Estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria dá valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Dar um basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e dá Estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria dá valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara É o gaspazinho Mas eu te dei meu coração Já mandei carta, mandei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro em troca Você só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que é mentira Eu resolvi parar Dar um basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e dá Estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria dá valor Que quando me pertenceria dá valor Que me dá carinho, amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Sua mãe falou Que quando me pertenceria dá valor E pagou pra ver Que pagou pra ver Quebrou a cara Olha a viola da maldade Chorando de amor Que o Brasil demora Que o Brasil demora Olha a viola da maldade Olha chegou o gatozinho balançando Tudo no mundo Amor antigo dá um game no retorno Que eu tô lelé maluco, viu? A zoa tá feia, viu? E tá lelé, tá maluco, tá lelé, tá maluco Ficou filé, papai, viu? E sim, que tá lelé, tá maluco, tá lelé, tá maluco Olha a viola, viola da magalha E eu tô embrasado De carro importado O uísque é de burro No quarto espelhado Eu pego uma novinha Que tem uma marquinha Entre quatro paredes Vai começar a orgia Papai começa a ligar Ela não quer saber Eu fico com o gato vazio Pra fazer acontecer Papai começa a ligar Ela não quer saber Eu fico com o gato vazio Pra fazer acontecer Talelé, tá maluco, tá lelé, tá maluco Vem com o gato vazio Arrastando todo mundo O talelé, tá maluco, tá lelé, tá maluco Olha aqui, vem com o gato vazio Agora eu vou quebrar tudo O talelé, tá maluco, tá lelé, tá maluco Vem com o gato vazio Agora é trança É o arrocha, arrocha Arrocha, 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 arrocha Gasparzinho, mamãe E a novinha tão ciente Eu falo a toda instância O lance é um lance O lance não é romance Nós pega e não se apega Mas ela se entrega Só que na leitada vai rolar Que ele pega o pai e começa a ligar Ela não quer saber Vem com o gato vazio até o dia Amanhecer e o papai começa a ligar Ela não quer saber Vem com o gasparzinho até o dia Amanhecer e o talelé, tá maluco, o talelé, tá maluco Tá arrochando todo mundo O talelé, tá maluco, o talelé, tá maluco O meu frasinho chegou Tá arrochando O talelé, tá maluco O talelé, tá maluco Joga abaixo, joga abaixo, joga abaixo Eu quero ver assim, ó O talelé, tá maluco, talelé, tá maluco Eu venho atrás do trio, venho arrochando todo mundo E eu tô emblazando, de carro importado O uísque é de burro, guardo e telhado Eu pego a novinha, que tenho a maquia Entre quatro paredes vai conversar Hoje o pai dela começa a ligar Ela não quer saber O talelé, tá maluco, talelé, tá maluco O garçazinho me arrochando todo mundo O talelé, tá maluco, talelé, tá maluco Talelé, talelé, talelé E vem que talelé, que talelé, que talelé O talelé, tá maluco O garçazinho me arrochando todo mundo O garçazinho, negou na viola da maldade Vai, 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 vai Viola da maldade Que delícia, eu quero ver todo mundo agora na Trimidinha andando Gaspazinho Negola Viola, viola da maldade Vem, preste atenção Vem nesse vacio Quando eu mandar, preste bem devagarinho Preste atenção no que vou falar Vem com Gaspazinho, acorda e te vai pegar, vai Você tá de andando, tremedinha andando Tremedinha andando, tremedinha andando Vai, vai, vai Tremedinha andando, tremedinha andando E vem sentando, tremendo e andando Tremedinha andando, tremedinha andando Tremedinha andando, tremedinha andando Gaspazinho Cê vem trocando Tremedinha andando, tremedinha andando Vem, bebê Oh, preste atenção nesse passinho Quando eu mandar, desce bem devagarinho Preste atenção no que eu vou falar Você vai primeiro, vai, vai, fica, vai Que delícia essa demônia fazendo a Tremidinha Zero Tá estourada, vem, 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 vem Tremidinha Zero, Tremidinha Zero, Tremidinha Zero Ele está gostoso, ele está gostoso, ele está gostoso Vai Tremidinha Zero, Tremidinha Zero, Tremidinha Zero Vai, 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 vai Olha a biola da bagagem Biola Olha o gás vazio, negou Olha a biola da bagagem Olha a biola da bagagem Olha a biola da bagagem Olha a biola da bagagem